Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe a tua semana. Estamos chegando ao final de mais um mês, que Deus abençoe demais o teu mês que nós vamos entrar essa semana. Outubro seja incrível na sua vida. Vamos lá para a nossa meditação de hoje. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Nós precisamos fazer da palavra... Por que lâmpada para os meus pés? Uma vez que... Visualize essa cena se você tivesse lâmpadas para iluminar os seus pés ou o seu caminho. Dificilmente você ia tropeçar, cair num buraco. Jesus disse assim ao seco, tocando os olhos, seja feito segundo a fé que vocês têm. Essa é uma máxima bíblica. Você sabia que a parte da Bíblia que você acredita é a parte que vai se cumprir na sua vida? Muitas vezes a oração que Deus nos dá, a oração que Ele quer responder, é justamente aquela oração que você fez acreditando, tendo aquela convicção, aquela certeza, coisas ousadas, coisas extremamente ousadas. Nós sabemos que a fé provoca milagres, a fé provoca mudanças em nossas vidas. E você sabia também que há diferentes tons de fé? Algumas pessoas têm fé para iniciar um negócio, mas não têm fé suficiente para administrá-lo. Têm fé para casar-se, mas não têm fé para manter o casamento. Têm fé para doar, mas não têm fé para prosperar além. Ou, nós não podemos ter um tom de fé para algumas coisas e para outras não. Tudo é feito por fé, nós vivemos por fé. A Bíblia diz, seja feito conforme a sua fé. Pequenas obediências podem determinar grandes resultados. Acredite, você terá um ano incomparável se aprender a obedecer ordens simples e declarar palavras poderosas. Tudo o que disser, lhe será feito. A tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos. Cada passo que nós damos, peraí, deixa eu ver o que a palavra diz. E a luz que clareia o meu caminho, disse o salmista. Então agora, vamos lá. O que dirige a sua vida? A palavra ou as circunstâncias? O que mudou desde quando você começou a ouvir a verdade? Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a maior autoridade na sua vida ou não? Olha o que diz Salmo 25. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E um homem instruído pelo Senhor no caminho que deve seguir, você acha que esse homem vai errar? Quando Deus errou o caminho? Que caminho ele não conhece? Aonde ele não pode estar? Que coisa linda, né? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E se ele te instruir, jamais você vai errar o caminho. Não tem como você errar. Deus não erra, Deus não perde. Você não vai errar e jamais vai perder. Pense nisso e ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro com todas as pessoas que oram comigo, eu abençoo a vida de cada uma delas, ilumino os caminhos dela, ilumina os passos dela e instrui no caminho que deve andar. O Senhor nunca errou e o Senhor nunca perdeu. E se nós seguimos a luz da tua palavra, nós não vamos errar e não vamos perder. Abençoe o dia, abençoe a semana, abençoe o novo mês que estamos entrando, abençoe o Senhor que ele seja grandemente abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. Eu creio, recebo e tomo posse. Que Deus te abençoe e até a próxima. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto